Música Galera, estamos aqui com o brabo do aquapaisagismo Pessoal, boa tarde É o Diegão da Green Art Aquapaisagismo A gente vê aqui para o estacionamento para filmar para vocês pegar um áudio legal Porque lá no evento está tendo bastante ruído, o pessoal conversando E aí a gente veio para cá para falar um pouquinho desse aquário que o Diegão trouxe para o evento Importante dizer que esse aquário já estava montado na casa do Diego Ele trouxe o aquário montado aqui para o evento Diego, a primeira pergunta e com certeza a pergunta que as pessoas querem a resposta Como que você trouxe esse aquário para cá montado? Fala também das medidas dele para o pessoal ter uma noção do trabalho que deu para trazer esse aquário para cá Então Matheus, esse aquário é um aquário de 35 por 35 por 30 de altura Aquário com 43 litros bruto, 25 litros nominal Que de fato tem de água dentro do aquário É um aquário que já está montado há cerca de 90 dias, 100 dias Eu não me recordo da data exata, mas é mais ou menos esse tempo que o aquário tem E assim, não tive grande dificuldade para trazer o aquário Na verdade é até um procedimento bem simples O que eu fiz foi retirar os animais um dia antes Ontem à noite eu retirei os animais Passei para outro aquário que eu tinha, os peixes principalmente Quem me acompanha sabe que nesse aquário tem muito caramujo red ranchorne E assim, são bichos resistentes, então eu não me preocupei em retirá-los E o que eu fiz? Drenei a água toda do aquário O máximo que eu pude, sempre fica um filetinho ali Não tem como tirar de fato 100% da água E aí eu coloquei uns papéis, papel toalha bastante por cima das plantas E umedeci esse papel Com relação ao filtro, que é uma parte importante do aquário Fechei os registros Como era um trajeto curto de viagem Em 40 minutos eu cheguei aqui no local do evento Então assim, às vezes é o tempo que a gente desliga o filtro Para fazer uma porta, fazer uma manutenção de rotina Então assim, não vi grandes problemas Também não vi nada muito especial Tirei os tubos de vidro, as peças mais delicadas Guardei numa caixinha de isopor Trouxe o cilindro de gás Eu trouxe o gabinete do aquário E foi basicamente isso, né cara Umedecer para manter a umidade das plantas Isso eu acho que é o mais importante E coloquei o gabinete no carro ali na frente Do meu lado ali no banco do carona Como é um aquário bem pequeno Não tive grande dificuldade de transportar Ele é até leve, né Para você carregar ele todo cheio Com plantas, substrato É um aquário tão comprido também, não é tão alto Então é fácil de pegar, de manusear Ele deve pesar ali total, sei lá, uns 10 quilos Com tudo que tem dentro já, né Com tudo que tem dentro já As plantas, as rochas, substrato Então não tive grande dificuldade Gabinete também, coloquei no banco traseiro do carro E o aquário foi ali na frente do meu lado No banco do carona Maravilha E quando tu chegou aqui Tu também adicionou um acelerador biológico, né Da Aquaforest, que tu sempre usa Por mais que a gente... Trajeto curto O aquário sofreu um distúrbio, né A gente tirou toda a água E aqui eu enchi com água totalmente nova Então eu usei basicamente dois produtos Um foi o condicionador de água E o outro foi o produto à base de bactérias Ambos da Aquaforest Que são os produtos que eu estou usando nesse aquário É a linha de produtos e fertilizantes Que eu estou usando nesse aquário Então foi só esses dois produtos que eu trouxe E adicionei O aquário está com água cristalina Como vocês podem ver Então... É isso, gente Não foi difícil fazer Agora, se fosse para um local muito longe De horas de viagem Aí é algo mais elaborado Que tem que ser feito, né Principalmente pensar na... Em manter a biologia viva ali dentro do filtro Já se torna algo mais complicado Sim, inclusive era algo que a gente estava conversando, né Se fosse, por exemplo, um evento em São Paulo Que é umas seis, sete horas de viagem daqui Aí já teria que ter um planejamento maior Inclusive até, de repente, ter uma outra pessoa Já em São Paulo Com o filtro rodando já Para receber o aquário, né Então já seria uma logística bem diferente É, com certeza, né, Matheus Assim, eu já optaria por ir Em horários que eu Provavelmente já fugiria de trânsito pesado Provavelmente eu faria essa viagem de madrugada Para evitar Possíveis engarrafamentos Até temperatura mesmo, né Deixar a temperatura mais amena Por exemplo, no aquário em si O procedimento seria o mesmo Drenar a água toda Ou quase toda, né Colocar papéis ali Para manter a umidade das plantas Agora o filtro O ideal é que A organização do evento Já tivesse um filtro Cânister Funcionando com as bactérias Vivas Porque assim, uma viagem de seis Oito horas de viagem As bactérias não iriam suportar E a gente não tem como deixar O cânister ligado no carro E aquela água circulando em alguma coisa Que vai molhar tudo Vai ser uma tragédia, uma loucura, né Então, o procedimento seria esse Maravilha E também, aproveitando que a gente está falando já De equipamentos também Qual é o cânister que tu está utilizando? Que é um cânister bem pequeno, inclusive Bem portátil Fácil de transportar Fala um pouquinho aí para a gente Da marca, do modelo Se você souber de cabeça Então, Matheus Como o volume de água é muito pequeno nesse aquário Cerca de 25 a 27 litros Como eu mencionei Eu estou usando um cânister da Sum Sum Cara, o modelo eu acho que é HW402 Se eu não estou enganado Ele é um cânister redondinho A bomba fica do lado de fora E ali dentro Eu só coloquei Perlon e mídia biológica Então, assim Ele tem uma boa capacidade Para armazenamento de mídia biológica E a vazão dele A bombinha Acho que são 450 litros hora E para um aquário desse É sensacional já Fica sensacional A água do aquário Não causa um grande turbilionamento Também na água Porque nem precisa disso Com o tamanho dos animais E você também está utilizando Uma tubulação Em vidro ou acrílico Aquela tubulação? Aquilo é vidro Eles chamam de lily pipe Existem vários modelos Mas o que eu estou ali Nesse aquário São os mais simples Que é um tubo de entrada Ele tem os dentes Ali para a puxada de água E o tubo de saída É no modelo tulipa Ele gera uma circulação melhor no aquário Ele ajuda a circular a água Eu sempre aponto a saída Em direção ao difusor de CO2 Que é para poder melhorar A dispersão de gás A distribuição de gás Dentro do aquário Porque isso é bastante importante Porque às vezes você Vê que os difusores As bolhas tendem a ir para a superfície Então se você deixa ali Sem circulação A tua distribuição de gás Vai ser muito menor Do que se você Direcionar um fluxo de água Para que ele consiga Percorrer o aquário por inteiro Falando no difusor Estou usando um difusor De uma empresa coreana A marca Twinstar Eles fabricam luminárias Hoje em dia Ninguém importa esses produtos Aqui para o Brasil Eu comprei através de sites Como o AliExpress Por exemplo Só que assim É um difusor Que tem uma capacidade Muito boa de difusão Porque as bolhas São muito pequenas Quanto menor as bolhas Melhor você vai conseguir Fazer a difusão No aquário Ela vai permanecer Mais tempo circulante Se você faz uma bolha Muito grossa Ela sobe E vai diretamente Para a superfície E acaba que não Vai ter tanta Efetividade Então Basicamente é isso Iluminação Estou usando uma Aqua Illumination Modelo Prime Modelo antigo A Prime antiga Ela tem controlador Você pode mexer na intensidade Dos LEDs E assim É uma luminária boa Mas eu confesso Mas eu confesso Que gosto de usar Entre outras marcas Também Não sou de ficar preso A só um tipo de luminária Mas está tocando bem O aquário Está conseguindo dar conta Com perfeição Eu tentei privilegiar Plantas verdes Nesse sistema A galera normalmente Quando chega na loja Quando quer montar Um aquário plantado Fica muito focado Em querer aquela coisa vermelha Quero planta vermelha Quero planta vermelha Então a minha ideia Para essa montagem É tentar mostrar Como é que um aquário Com 90% de plantas verdes Pode ser tão bonito Quanto um aquário Onde você tem Os tons de vermelho Então a minha concepção A ideia que eu tive O que me inspirou A fazer esse aquário Foi justamente isso Criar diferentes texturas E diferentes tons verdes E mostrar para o pessoal Que você pode ter um aquário Muito bonito Com plantas verdes Perfeito Ali na frente Também tu está usando Uma espécie de Bucefalandra Que é uma planta Que cada vez mais Está se popularizando Aqui no Brasil É Todas as plantas Daquele aquário ali Mateus São plantas cedidas Pela AquaPlant Sei que isso É uma empresa que Cultiva as plantas Em vitro Elas vêm naqueles potinhos Com aquele gel nutritivo Eu tenho algumas espécies Ali bem interessantes Você falou da bucefalandra Aquela bucefalandra Que eu estou usando ali Ela tem uma folha Com uma cor mais escura Você falando da brownie fênix Ela dá um contraste legal Com o verde Que eu estou usando Nas outras plantas Além disso Eu tenho Marcilia irsuta Ali na frente Eu tenho Um carpete de monte carlo Eu tenho Emiantus micrantemoides Eu tenho Pogostemon euferi Que é uma planta Bem cobiçada Também pelos aquapaisagistas Ela nasce aquele formatinho Ali Uma espécie de arvorezinha De natal Ela é bem bonitinha Tem o estaurogine Que é uma planta Que eu gosto bastante Eu sempre estou usando Nas minhas montagens E na parte de trás Lá eu tenho Dois tipos de rotala Rotala green E a rotala HRA Só que ela não está Tão vermelha Porque eu não estou Com uma intensidade luminosa Muito forte Essa luminária Ela está programada Para 50% Eu nem quero Que elas fiquem Tão vermelhas Porque vai destuar Do restante Então eu busquei ali Deixar ela com tons De laranja Para poder harmonizar Melhor Com o conjunto Do aquário Além disso Eu estou usando Um tipo de musgo Que é a Ricardia Alguns detalhes Em cima das rochas É um musgo Que eu estou gostando Bastante de usar Ele tem um crescimento Bem lento Não me gera problema Na hora da poda E de ficar Tipo dispersando pedaços E nascendo Aleatoriamente Por todo o aquário É um musgo Que tem um crescimento Muito lento Isso para quem É menos experiente Pode ser problemático Porque essas plantas De crescimento lento Elas tendem a acumular Certos tipos de alga Então se o aquário Não estiver equilibrado Isso pode ser um problema Mas Já estou nisso Há muito tempo Então assim Dificilmente eu tenho Problemas com essas algas Green Spot Que são aquelas Bolinhas verdes Que tendem a se acumular Nas folhas Dessas plantas Que tem um metabolismo Mais lento Perfeito De rocha ali Também está utilizando Serio Estou usando Serio Stone É uma rocha Que tem uma tonalidade Acinzentada Ela tem Bastantes acidentes Na sua composição Então assim Dá contrastes De sombra Eu acho uma rocha Bem bacana Só tem que tomar cuidado Porque é uma rocha Que libera muitos Carbonatos e bicarbonatos Na água Então assim Já acaba fazendo Um tamponamento natural Jogando O teu KH Um pouco mais alto O que é benéfico Para o aquário plantado Porque a gente injeta gás Que é um gás Extremamente ácido Então causa Uma relação De equilíbrio Ao invés de você Ter que ficar colocando Produtos Por exemplo Buffers Para aumentar O KH Você já tem ali Algo que naturalmente Vai fazer com que isso aconteça Ainda mais no aquário Que tem uma injeção De CO2 Que a tendência É o pH cair Sim, sim Eu sempre falo Para as pessoas Que assim O KH Já tem estudos Que comprovam Até que ele tem Relação direta Com os filtros de bactéria Não é saudável Você ter um KH Abaixo de 4 Isso serve para qualquer aquário Para qualquer aquário Não é saudável Você ter um KH Abaixo de 4 Porque as bactérias Do filtro Elas sofrem Num KH Abaixo de 4 Então assim Às vezes As pessoas estão tendo Problemas recorrentes Com amônia Está com tudo direitinho Está com a mídia biológica legal Está com um filtro bacana Faz a adição De um ativador biológico De boa qualidade E o aquário Está com recorrência De amônia Procura pesquisar Outras coisas De repente O KH está baixo demais Então assim Tem aspectos Que tem que ser levados Em consideração Não, com certeza E para finalizar Acho que ficou faltando Só falar do substrato fértil Qual substrato fértil Está utilizando nele? O substrato fértil Eu estou usando O substrato fértil Da Aquaforest É o AF Natural Substrate Esse substrato Ele necessita De camada inerte Porque ele é um substrato Muito rico E ele não tem Aquela tecnologia De Aquelas esferas Você vê que hoje em dia A maioria dos Dos substratos fértil Eles são Aquelas esferas pretas Que são a base de argila Só que Esse da Aquaforest Ele não tem essa tecnologia Então assim O fabricante recomenda Que se coloque Uma camada inerte Eu coloquei Mas eu estou testando Um outro Aquário Sem a camada inerte E assim O Aquário está com apenas Dez dias de montado É cedo ainda para dizer Mas está mostrando Resultados promissores Sendo que assim Você tem que ter um cuidado Maior Não dá para você ficar Mexendo nas plantas Todo momento Você tem que pensar Melhor no layout Que você vai fazer Preferência por carpetes Que vão fechar Esse substrato todo E acabar criando Uma camada de isolamento Com as próprias plantas Então assim É algo que eu estou testando Por minha conta e risco Mas Um substrato muito bom Muito rico Vocês podem ver Através do esplendor Das plantas O resultado está maravilhoso Então assim Sempre sigam A recomendação do fabricante Eu estou tentando fazer Esse teste Mas é por minha conta e risco No finalzinho Aqui no evento mesmo Tu ganhou um cardume De guppy handler Não podia faltar No evento de guppy Tinha que ter uns guppies Ali no Aquário Então Matheus Eu decidi deixar Os peixes que estavam Nesse Aquário em casa Até para evitar Estresse com os animais Assim Peixes que iam ter Que ser capturados Trazer ele num saquinho Colocar no Aquário E amanhã Eu já vou retirar o Aquário Então quer dizer O bicho ia ter que fazer Duas viagens Ia ser bem estressante Bem estressante E eu deixei o Aquário Meio que uma tela em branco Para caso algum criador Quisesse Espor algum peixe E o Adriano Cedeu Esses guppy handler Que a gente colocou lá Ficou bem bonito Ficou bem bonito Ficaram bem legais E acho que casou perfeitamente Com o Aquário plantado Até a cor dos bichos Destacou bastante Então agradeço ao Adriano Muito obrigado E pelo convite também De estar aqui participando Do evento A CCG Só tenho a agradecer Acho que foi bem legal A experiência está valendo Muito a pena Tem bichos sensacionais Tem grupo que eu nunca vi Na minha vida Bicho Muito lindo mesmo E é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Mais um vídeo Com o meu brother Aqui Diego Da Green Art Aquapaisagismo É isso aí Matheus Lembrando que Rede social do Diego Vai estar passando aqui Do Diego não Da Green Art Green Art Vai estar passando aqui na tela Vai estar na descrição Primeiro comentário fixado Diego está sempre postando Os aquários lá no Instagram Dá algumas dicas também Faz lives também Sim, sim Eu tenho um estúdiozinho Onde eu dediquei Uma parte lá da minha casa Da minha residência Para colocar os aquários Que são meus trabalhos De divulgação Eu trabalho em conjunto Com a Ecotop Aquários Uma loja relocalizada Ali na região da Tijuca Então Geralmente pessoas Que me procuram Para fazer a ornamentação Que geralmente eu faço Dar uma consultoria Para quem quer iniciar Nesse hobby Do aquapaisagismo A pessoa geralmente Faz a aquisição Dos equipamentos E produtos lá na Ecotop E a parte de ornamentação E o pós-venda Que seria Direcionar essa pessoa Como ela pode Estar cuidando do aquário Eu cuido É comigo Maravilha Diego Muito obrigado Mais uma vez Irmão Até o próximo vídeo Tamo junto galera É nóis Fiquem todos com Deus E formos E aí E aí